Então não é grande amor, viu, irmão? Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais do que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser! Vai ser! Vai ser! Vai ser! Já vai! O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo o teu rosto Eu vou tentar olhar Olho pra mim mesmo, amor Eu volto a te encontrar Te amo, te amo Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais do que um dia eu quis E assim vou ficar E assim vou ficar Vai ser! Vai ser! Vai ser! E vou te amar Eu, toda vez que eu te falar Que eu não quero Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais Te quero, quero, quero Te quero Eu, toda vez que eu te amo Mesmo sabendo que você não é mais o que Mesmo sabendo que você não é mais o que Tudo o que hoje eu vi Já sei Vou voltar E vai ser assim Já sei Já sei Vou te amar Vou te amar Tchau, tchau.